Música Se joga no palpironha, se joga, se joga, se joga no palpironha Mas eu vou falar uma coisa com a menina Ela me enlouquece, ela conta, ela desce, minha cabeça sobe Quando ela sobe, minha cabeça desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Quando ela desce, minha cabeça sobe, quando ela sobe, minha cabeça desce Como novinha, se liga na teia, é pra você já me temperadinha Pode ser a cabeça de baixo, ou pode ser a cabeça de cima Pede atenção com o bagulho, é todo novinha, safada que conta, ela desce Manda ela desce Música 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 Música